Oi gente, boa noite. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha lavanderia, o antes e o depois, porque tava bem feinha, mas não é aquela coisa chique, é tudo bem simples. Então, eu e meu marido a gente só deu uma melhoradinha, ainda tô aqui tudo cheio de tinta aqui, ó. Lavei até o cabelo, ó, tá até diferente, né, porque eu lavei o cabelo. É que eu não lavo a cabeça todo dia, é muito frio, então eu não lavo o máximo uma vez por semana. Antes era todo dia no calor, agora no inverno não. Então, gente, olha, vocês vão ver a minha lavanderia antes, agora como era, aí depois. Então, acompanhem. Oi gente, eu tô aqui fora. Eu sei que vocês vão achar horrível, é muito pequena, mas essa é a minha área de serviço que eu tenho. Essa é a área de serviço. Aqui fica a minha máquina, eu fiz essa capa aqui pra proteger a máquina, fiz os desenhos ali. E eu vou dar uma reformadinha aqui, essa janelinha aqui vai virar uma porta futuramente, então vou ter que tirar esse produto e colocar as prateleiras ali. Então, eu vou dar uma pintada primeiro e dar uma ajeitada pra melhorar ela. Eu acho horroroso isso aqui, esse arame aqui em volta do tanque, isso eu acho feio. E os botijão ficam aqui, né, não ficam dentro da cozinha, porque a cozinha é bem pequenininha. Vou tentar dar uma melhorada aí nessa área de serviço. E aí 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 Então, começando por aqui, ops, por aqui não, ali é o gatinho, né Garfield, olha o Garfield ali. Gente, ó, começando por aqui, ó, aqui é a plaquinha que eu vou pregar ali em cima, meu marido passou verniz, aí eu escrevi lavanderia, como não secou ainda, então já não dá pra colocar ainda. Aí aqui, como tava muito feio, ó, a gente colocou uma porta, ó, meu marido colocou uma porta, aí ele colocou essa porta, porta sanfonada, aí eu pintei ali, aí abrindo aqui, ó, não ficou aquelas coisas, eu lavei o chão, aí deixei esse pano aqui, esse tanque aqui que é horroroso, é horroroso esse tanque, então não tem outro jeito. E aí eu pendurei a prateleirinha aqui, ó, pra colocar os meus produtinhos de limpeza, amaciante, sabão em pó, lá, de lavar o carro ali, desinfetante, pintei até o cano. E aí eu pendurei essa prateleirinha aqui, ó, pra pendurar, pra colocar uns produtinhos de limpeza ali. Essa parede aqui, ó, deixa eu afastar porque é muito pequenininho, essa parede aqui, ó, tá vendo ali em cima, ó, é a escada da casa da minha sogra, na verdade. Aí a gente aproveitou esse pedacinho aqui embaixo da escada, antes, antigamente aqui tinha esse pedaço que era tudo fechado aqui. Aí a gente abriu a porta aqui, que a gente mudou pra cá, a gente fez essa lavanderia aqui. Aí ele colocou os canos ali, tudo certinho, aqui minha máquina, eu tirei a capa pra lavar. E aqui eu coloco meus botijão, porque não fica dentro de casa, não tem como. Então, aqui na minha casa é tudo miniatura, é tudo pequenininho. Essa parede, eu não sei se a gente vai pôr piso na parede, porque a parede é bem estreita. E se for colocar piso, vai uma massa dessa grossura aqui, capaz que fique mais estreito ainda. E no chão, o restante do piso da cozinha que a gente colocou. Aí tem uma janelinha ali, a parede é tudo, tá vendo? Tudo cheio de buraco, é áspera. Vamos ver, talvez a gente coloque piso pra ficar mais bonitinho. Um piso mais claro pra ficar, mas acho que ficou bem melhor do que antes, ó. Ficou um pouquinho, porque tava muito feio. Aí ele colocou essa porta aqui, ó. Colocou essa porta sanfonada aqui. Aí lá em cima tem uma prateleirinha, dá pra guardar alguma coisa. Ele colocou essa prateleira aqui, antes era da cozinha. Ó o teto lá, eu passei um pouco de tinta. Então, ficou assim, gente, ó. Minha mini lavanderia, né, que é pequenininha. Bom, pelo menos tem uma lavanderia aqui dentro de casa, no coberto. Não precisa passar tanto frio, nem lavar roupa no sol, nem lavar... Pra quem lavou roupa na mão durante tantos anos, uma tábua de madeira esfregando com a escova, com uma escova dessa aqui, ó. Agora tá no luxo, né? Perto de antes, né? Não é que eu tô pensando pequena aqui, vista de antes. E agora tem a máquina aqui, ó, que sai praticamente seca quase a roupa. Tem o tanque aqui, que eu lavo pano de chão, o tapete aqui. Então, pra mim tá bom, assim. Por enquanto tá bom. A gente não tem dinheiro pra reformar tudo, a casa, tudo de uma vez só. Senão, eu reformava numa pegada só. Mas aí eu aproveitei o resto de tinta que sobrou da cozinha e passei na parede. Meu próximo passo vai ser fechar a garagem lá fora e fazer o meu quarto aqui, desse lado. E fazer o closet aqui, desse lado. Já que aqui é a porta de entrada. Mas essa porta aí, meu marido fez só a provisória. Essa porta horrorosa vai sair daí. A gente vai comprar uma na loja de madeira, uma bem bonita que eu vi lá. E vocês vão ver. Vocês que estão sempre no meu canal, acompanhando meus vídeos, vocês vão ver que muita coisa vai mudar. Nós vamos reformar a casa toda. Nós já reformamos a cozinha, como vocês viram. Aí, o mês que vem, eu vou comprar umas coisas pra cozinha. Depois eu mostro pra vocês. Depois vamos reformar ali a garagem. Depois vamos fazer o quarto. Então, tudo aos poucos. Então, vocês que estão me acompanhando, vão me acompanhar até o fim da reforma. Vocês vão conhecer minha casa toda renovada, se Deus quiser. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, gente. É, igual eu falei, é uma lavanderia bem pequenininha. Eu sei que vai ter gente fora do canal que vai falar, nossa, isso aí é uma lavanderia. Eu sei, mas pra quem não tinha, né? Antes, ela tava bem feia. Até que tá... Até que dá pro graça, né, gente? Porque acho que futuramente é bom colocar um piso mesmo nessa parede. Porque essa parede aqui tá muito feia. Muito feia mesmo. Na verdade, é que isso aqui, antigamente, igual eu falei, era só um porãozinho fechado. Era cheio de mato ali do lado de fora. Era tudo de terra o piso. Era cheio de rato antes aqui. Meu marido limpou. A gente fez essa parede. Ele rebocou. Então, a gente tá reformando pouco a pouco aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, tá? Um beijo pra vocês. E uma ótima sexta-feira. E um beijo pra vocês. E um beijo pra vocês. E um beijo pra vocês.